Sejam bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse é o canal Drone Diário, um canal informativo, hoje domingo, dia 2 de agosto de 2020. Muita gente não sabe, mas o INSS comete alguns erros e beneficiários podem receber até R$ 100 mil em indenização. Ficou interessado no assunto? Me acompanhe aqui até o final do vídeo, para que juntos nós possamos entender melhor e, é claro, se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, para a informação chegar mais longe e, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Muitos aposentados e pensionistas não sabem, mas alguns erros, algumas falhas nos serviços do INSS podem gerar indenizações aos segurados e, em muitos casos, a Justiça tem obrigado o órgão a pagar indenizações que podem chegar até R$ 100 mil em casos específicos. Primeiro, vamos falar sobre os valores da indenização. De R$ 5 mil a R$ 32 mil são os valores de indenizações que juízes em todo o país têm obrigado o INSS a pagar até R$ 100 mil a casos, no entanto, em que a punição ao Instituto chegou a 100 salários mínimos, o pagamento de valores muito altos costuma estar relacionado à correção monetária e aos juros. A ideia não é enriquecer o segurado com a indenização, mas punir o INSS, punir o órgão público e forçá-lo a ser mais eficiente. Vamos lá? Já deixa um like aqui no vídeo. Rapidinho, vamos comentar aqui, vamos conferir os exemplos reais de decisões obrigando o INSS a indenizar os segurados. Ao todo aqui, são 10. Vamos para o primeiro. Erro de interpretação do INSS. O benefício foi negado por erro de interpretação das leis. O valor da indenização pode chegar a R$ 93 mil. Então, benefício indeferido por erro de interpretação. Segundo, corte sem aviso. O INSS não avisou o segurado, não mandou uma carta, não ligou, não passou ali no comprovante. Após a revisão, irá cortar o benefício, o valor, R$ 5 mil. Então, portanto, o INSS não avisou o segurado que após a revisão iria cortar o benefício, o valor da indenização, R$ 5 mil. Terceiro erro, empréstimo fraudado. O INSS manteve desconto de um empréstimo fraudado, empréstimo que você não pediu. O valor da indenização pode chegar até R$ 10 mil. Chegando ao número 4 aqui de uma lista de erros que podem gerar indenização, erros do INSS. Empréstimo descontado após quitação. O empréstimo consignado, quitado, continuou sendo descontado. Então, o valor da indenização pode chegar a R$ 1.200. Quinto, demora na análise. A demora na análise de benefício prejudicou o segurado. Às vezes ele tinha ali problemas de saúde grave, precisava do dinheiro. Demorou, a pessoa entrou na justiça, indenização de até R$ 5 mil por demora na análise. Nosso sexto aqui, sem resposta. O pedido de benefício ao posto não teve resposta. O valor da indenização pode chegar a R$ 30 mil. Se você pedir um benefício que não teve resposta. Em sétimo aqui, documentos perdidos. O processo e os documentos do segurado foram perdidos pelo INSS. O valor da indenização pode ser de até R$ 5 mil. O oitavo, maus-tratos. Houve maus-tratos ao segurado dentro do posto do INSS. Mal atendimento. O valor da indenização pode ser de até R$ 10 mil. O nono, penúltimo aqui, falha em dados. O INSS falhou ao informar dados do segurado a outros órgãos. R$ 19 mil pode chegar à indenização. O último, mas não menos importante, o décimo erro que o INSS pode cometer e causar, levar você a receber uma indenização. Pedido arquivado. O pedido feito lá no posto do INSS foi indevidamente arquivado pelo INSS. Você não teve resposta. Arquivar o seu pedido. Valor da indenização R$ 8 mil. O que fazer se o INSS fez qualquer um desses 10 erros aí? Cometeu qualquer um desses 10 erros que nós acabamos de falar com você? O que faço? Como eu procedo se o INSS cometer um desses 10 erros comigo? O que eu devo fazer? Só na justiça. Já vou adiantando para você. Somente por meio da justiça federal, o segurado poderá cobrar uma indenização por dano moral. Você tem que reunir as provas. Para ganhar o benefício e exigir uma indenização, o segurado deve comprovar o direito aos pagamentos mensais e o prejuízo causado por falta deles. As provas mais importantes reunidas são O processo administrativo, nesse documento, ajudará a demonstrar as falhas do INSS e pode ser pedido ali pelo site Meu INSS ou então através do telefone você vai ter pelo número 135. Hoje já os processos são digitalizados. É muito mais fácil. Através da internet você consegue essa solicitação. Além do processo que você teve ali dentro do INSS, os gastos que você teve, recibos, cobrança, quaisquer outros documentos que demonstrem quanto o segurado gastou aí porque estava sem receber o benefício. A orientação é sempre contratar um profissional. Então, contrate um advogado. O valor da ação, até 60 salários mínimos, é possível começar sem um advogado lá na justiça federal, mas a contratação do defensor público especializado em previdência vai aumentar a chance de você comprovar o seu direito. Você vai ser orientado sem contar que lá no meio do processo quando o INSS fizer um recurso contra você, você vai ter que contratar um advogado particular porque a OAB não oferece advogado contra o Estado, contra o INSS. Aí você vai ter que ter mais complicações porque o advogado não conhece o seu processo, vai ter que começar do zero. Então, contrate um advogado. Espero que você tenha gostado dessa informação. Mais uma vez eu repito, as pessoas contratem um advogado se o INSS negou o seu benefício. Não faça recursos dentro do INSS. E aqui nos casos que você se achar prejudicado por uma dessas 10 dicas que eu dei para vocês aqui, vou deixar essa matéria na descrição para vocês lerem melhor, também compartilharem, contrate um advogado. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amanhã, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Um ótimo início de semana, uma ótima semana para todo mundo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.